Música Amar você, é bom demais Meu coração, bate mal e pede mais Amar você, é bom demais Meu coração, bate mal e pede mais Oh, cacete são, corre e vem me ver Quente com o verão tem, minha mãe me dá prazer Oh, cacete são, corre e vem me ver Quente com o verão tem, minha mãe me dá prazer Amar você, meu coração Amar você vai, um, dois Tchau, tchau, tchau Oh, cacete são, corre e vem me ver Quente com o verão tem, minha mãe me dá prazer Oh, cacete são, corre e vem me ver Quente com o verão tem, minha mãe me dá prazer Oh, cacete são, corre e vem me ver Quente com o verão tem, minha mãe me dá prazer Oh, cacete são, corre e vem me ver Quente com o verão tem, minha mãe me dá prazer Seu coração que não sai da vida do meu amor Os nossos olhos se atraem a paixão, pega fogo Você tem gosto de querer mais Batei o grudão e de mim não sai Tô misturada em você, eu tô pagando pra ver Eu quero ser sua namorada Contigo eu vou pra qualquer lugar Tem muito rico, manda a gachão Uma viagem de amor com você Tentar rolar com você, sem pressa de chegar Até nas ondas do mar da paixão E nesse furacão, eu deixo me levar Só pra te amar Seu coração que não sai da vida do meu amor Os nossos olhos se atraem a paixão, pega fogo Seu coração que não sai da vida do meu amor Os nossos olhos se atraem a paixão, pega fogo Seu coração que não sai da vida do meu amor Os nossos olhos se atraem a paixão, pega fogo Eu sou ó, meu calor, mistura de amor 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 Seu coração que não sai da vida do meu amor Os nossos olhos se atraem a paixão, pega fogo Seu coração que não sai da vida do meu amor Os nossos olhos se atraem a paixão, pega fogo Pega fogo